E aí o gado vai se soltar daqui a pouco aqui para o raqueirama aqui no raqueirinho aqui já tá É isso aí, a solta vai ser hoje, vai ser uma hora, né? É, o gadama aí vai ser solto daqui a pouco Tá tudo bom Essa aí a crema, se inscreva aí, deixa o seu joinha aí, compartilhe, deixa o seu like Dá uma força aí, a gente tá aí, vamos lá, derrugando a raça e pega de boi por aí Daqui a pouco solta o gado É isso aí, né Raquino? É Daqui a pouco, o Raquino vai correr hoje ou não, Raquino? Não, não, não Daqui a pouco, passa a solta Só dá a solta só, né Raquino? Não dá É isso aí, Raquino Valeu aí, Raquino Valeu Essa é o gado ali Aqueirama aqui, hein? Seguindo aí com a solta o gado ali pra usar aqui Obrigado, Raquino Obrigado, Raquino Ative a solta o gado ali DJ Apo N Underground Carn cultural ículum medicina Asso ó Aco O Eita porra, vamos ver o que o raquete tá chegando, olha o pipoco Eu gosto de mulher, mas vou falar um pouquinho, tem muita mulher boa, tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto, tem delas que dá carinho, tem muita mulher feia, bonita, tem mais pouquinho Sobra a vida de mulher, eu sei contar direitinho Eu só gosto de mulher, que sai da paz e carinho, dessas que cola na gente, faz o trabalho direitinho A gente passa a primeira, ela dá um gemidinho, coloca na marcha ré, ela vem devagarinho Pegar pra frente e ir pra trás, é dessas que dá pra mim Eita pancada de forró menino, olha a batida do vaqueiro, se que ele ajuda em vida de vaqueiro Mulher da cintura fina, que tem as perninhas nossas, com um shotinho ligado, que chega o corpo da volta Um umbiguinho de fora, uma brusinha da cota, que seja boa de calma, é dessas que o belo gosta Eu gosto de mulher, mas vou falar um pouquinho Tem muita mulher boa, tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto, tem delas que dá carinho Tem muita mulher feia, bonita, tem mais pouquinho Sobra a vida de mulher, eu sei contar direitinho Eu só gosto de mulher, que sai pra fazer carinho Dessas que cola na gente, faz o trabalho direitinho A gente passa a primeira, ela dá um gemidinho Coloca na marcha ré, ela vem devagarinho Pegar pra frente e ir pra trás, é dessas que dá pra mim Eita pancada de forró menino, olha a batida do vaqueiro, se que ele ajuda em vida de vaqueiro Mulher da cintura fina, que tem as perninhas nossas Com um shotinho ligado, que chega o corpo da volta Um umbiguinho de fora, uma brusinha da cota Que seja boa de calma, é dessas que o belo gosta Eu gosto de mulher, mas vou falar um pouquinho Tem muita mulher boa, tem muita mulher ruim Tem delas que dá desgosto, tem delas que dá carinho Tem muita mulher feia, bonita, tem mais pouquinho Sobra a vida de mulher, que eu sei contar direitinho E o salgadinho afamado Esse boi é a lenda do povão Ei, salgadinho afamado Esse boi é o carrasco do sardão Ei, salgadinho afamado Esse boi é a lenda do povão Ei, salgadinho afamado Ei, salgadinho afamado Esse boi é o carrasco do sardão No meu sardão tem um boi afamado Dentro da mata fechada Em vaqueiro da campão De igreja, que eu sei E o salgadinho afamado 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 Esse boi é a lenda do povão Ei, salgadinho afamado Esse boi é o garrafo do sertão E bora, greginho do jipe Com os músicos juntos e misturados Essa opressão, essa classe de vaqueiro Por este Brasil inteiro representando o sertão Oi, salgadinho, esse também é ligeiro Seu sequeirinha do perreiro, o poeta do povão Ei, salgadinho afamado Esse boi é a lenda do povão Ei, salgadinho afamado Esse boi é o garrafo do sertão Alô, Maipo e Marlim do clube do raqueiro Em custódia, Pernambuco, recebo um forte abraço Seu sequeirinha do Brasil Nesse torrão eu vou me aposentar Lembranças eu vou deixar Pra os vaqueiros de hoje vão Vou terminar, quem quiser já pode vir Pra correr, vou em salgadinho O carrasco do sertão Pra os vaqueiros aqui eu deixo um abraço O que vem na mente eu faço Socorro é tanto o povão Ei, salgadinho afamado Esse boi é a lenda do povão Ei, salgadinho afamado Esse boi é o garrafo do sertão Ei, salgadinho afamado Esse boi é a lenda do povão Ei, salgadinho afamado Esse boi é o garrafo do sertão E gravando tudo E aliança e gravações De custódia, Pernambuco, mora Alô, Raqueira, manda o meu Brasil Vai um abraço de Petro de Brasil Do nosso amigo Zé Raquelo e Assis Alô, Zé Carlos dos Correios No ano 2008 Verdade o que estou falando Nasce um bezerro famoso Que a fama foi se espalhando Veloz tem os pés de cheiro Vive a sombra do vaqueiro No sol, o Pernambucão Com seis meses sua mãe morreu E deixou sozinho Ele não juntou-se ao gado E nem andava em caminho E por dar muito trabalho Os vaqueiros batizaram por nome Ó Raqueiro, chegando já com um gato aqui Pegando o boi aqui Ó Raqueiro Bora O que faz o nome Raqueiro? Rodô Rodô, o que é de onde? Salgado Salgado, pega as mais 500 aí Raqueiro Pegando mais três Mais três, né isso aí? R$8 R$7500,00, é isso aí Raqueiro Valeu, parabéns aí Raqueiro Obrigado Raqueiro Vamos Raqueiro aqui, chegando com as reis, pega aqui Ó Raqueiro Pegar as mais 500 aí Raqueiro Pegar só É o nome do Raqueiro É De onde é, velho? Cidre Serrota Cidre Serrota É, Cidre Serrota 1 Isso, é daqui mesmo Cidre Serrota? É, só fala para o pessoal De Bimirim aqui mesmo Isso Parabéns aí Raqueiro Valeu, valeu Valeu Raqueiro Tem um canal lá para gerir o drone Viu? Vamos chegando aqui Ó Raqueiro Bora Pegar só mais 500 aí Raqueiro Oi Pegar só mais 500 aí O Bimirim Mais nome do Raqueiro O Rachudo O Rachudo É daqui mesmo Raqueiro? É 9,7 Aí mesmo E o outro Raqueiro lá? É isso aí Raqueiro Parabéns aí vocês aí Raqueiro Obrigado Raqueiro Nossa, o Rachudo é o Rachudo E aí Raqueiro? Pegar só mais? Vocês pegaram foi? Foi E quantos você daí? Um 3 Mas não é um dos Raqueiro? Cadê o cabo do... Gustavo Gustavo Manuel Salgado E Teda Teda? Teda Isso aí Raqueiro Parabéns vocês Viu Raqueiro? Na hora E eu Parque Santo Terezinha Parque Santo Terezinha Parque Tavares Parque Tavares Isso aí Isso Raqueiro Parabéns vocês aí Viu Raqueiro? Valeu Raqueiro aqui pegou Pegou uma rede aqui Um rei com uma rede Mas trouxe a marro Pegou Raqueiro? Pega mais quem Raqueiro? Patriz Patriz Viu? Isso aí Raqueiro O nome do Raqueiro? Aquele gordo representando Parque Manuel Pedro Lagudari Lagudari Isso aí Raqueiro Parabéns aí Viu Raqueiro? Valeu Valeu Raqueiro Pegasse mais canha Daí Raqueiro É Isso aí Você pegaram as duas Vem? Não A vizinha foi dada A raca lavrada Foi eu Ah Vocês dois né Foi Isso aí Você é o nome do Raqueiro? Aqui é João Alexandre João Alexandre Jatobar Sertanha Jatobar Sertanha Isso mesmo E o outro Raqueiro aqui? É de Nilce É Nilce Isso do Boi Isso aí Parabéns E o outro Raqueiro aqui? Vaqueira Pito Vaqueira Pito Pega só Raqueiro Essa aí Raqueiro Daqui mesmo Raqueiro? Pois não Está no Bimirinho Isso aí Está certo Raqueiro Parabéns a vocês aí Valeu Obrigado Obrigado também Raqueiro Bora Caguin Valeu É Pega só essa daí Raqueiro Foi Peguei só a rinha dele É Raqueiro O que é o nome do Raqueiro? Dênis Dênis Dá aqui mesmo Raqueiro? É Ela aqui gostou do Boi mesmo Gostou do Boi Isso aí Raqueiro Parabéns a eu Raqueiro Já deu certo Deu certo e gostou Não é Raqueiro Primeiramento de Deus É mesmo Raqueiro Isso aí nós não somos nada não Parabéns a eu Obrigado Eu Raqueiro chegando aqui Olha Raqueiro E aí Raqueiro Pegou mais crença daí Raqueiro Pegou mais crença daí Que Deus É Exatamente Qual é o nome do Raqueiro? É Véio da Lagoa da Areia Véio da Lagoa da Areia Isso aí Parabéns aí Valeu Ficando apagiar o drone lá E deixa o joguinho lá Valeu Valeu Pode deixar a conduz na hora Na hora E aí Raqueiro 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 Valeu 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 Pegaram o que vocês pegaram? Foi os dois pegaram essa aí Eu peguei outra que já passou uma lavradinha Passou uma ra branca Peguei uma rotininha Uma iraníla da moderna E eles dois pegaram essa aí Esse tabali já pegou também Outra que já passou Aqui é o mais gorro de arco vejo A gente está me ajudando Porque o bezerrinho está dando trabalho Está dando trabalho, né? É É É a turma da fazenda Melancia aqui Ah, dá tudo É o premiado quase tudo Graças a Deus Pronto É isso aí Parabéns vocês aí Um cacete bom Obrigado aí Raqueiro Valeu Valeu A crema aqui Olha Raqueiro Essa é a pegueira mais que não está aí Vocês três bem Eu acho que 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 Parabéns vocês aí Viu No canal para gerar o drone Deixar o joinha lá Viu Meu primo vai representando A família brita aí Com aquele rei de sereno Entrega da premiação Agora aqui Conta o dinheiro Conta o dinheiro Pode chamar mais outra bola Ah, não é um bingo Não, você quer um bingo Cadê ele? Ele foi se esconder Tá bem com vergonha De vir pra cá Gustavo Sinto serrota Dois Pegaram o gato todinho Chega porra Tu tá escondido Aí tu tá comendo Matando porra Vamos tirar uma foto aí 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 Vai, vai, vai chamar o outro Viu Chega o Betinho Betinho lá De Poço do Boi Mas rapaz Hoje o gato tava Tava bom, tava Lá não tô Bota uma câmbio Quando for carregar Obrigado A pique da borrista Pega o véi Vem da Lagoa da Areia Tô aí Nas pegas de Boa de Mato Como é diferente Chama mais outra Outra bola De 30 Vim Rom Gordo da Lagoa da Areia Chega pra cá Não, não tem um nome desse Com o apelido de Gordo Não pode não Tu é doido Magão desse Ô Alexandre Pegou o Boi da Marra Número 4 Já foi pago já? Foi pago Eita porra Vem da dentro Tu tá virado na porra, hein Agora isso Tu não vai gastar A ligeira de Dreda Que eu nem sei Achei a ligeira Dos barros Pô, vai aqui O Raquete Neto O Raquete Neto Pegou o Boi Barra número 9 Eita menina Foi bom que ficou Tudo em casa Só queremos Tudo da região Aqui mesmo Virando Parque Vou aqui Firmino Chega pra cá Vagueiro Já foi pago Nunca na fazenda Quatro irmãos Eita Lucas Já foi tudo Vai pra esse bicho Vai pra esse bicho aí Vai pra esse bicho aí Pra nós começar Esse forró Daqui a pouco Nós temos que ir lá Pro Bravo novo Daqui a pouco Tem um Olha Faltou um ainda Assim tá nas costas Da folha aqui Porque eu não vi não Aqui diferente não Hã? Tá sem nome Esse vendedor Mas foi Entregar a premiação Aqui A vaqueirama Aqui Pra rochar né Tá ficando Meio dia E aí vaqueirama Tudo certinho Parabéns A vaqueirama Que saiu premiada E é de jeito E vamos começar Esse forró Que o negócio Já tá Ficou meio atrasado Vê se É vaqueirama Tem água Fora vaqueirama Eu vou contar O que aconteceu Comigo Comecei sendo amigo Mas depois Me apaixonei Pela verdade Mesmo sendo consciente Me apaixonei de repente Por ela Sem perceber Nos encontramos A primeira vez na rua Era uma noite de lua Quando ela eu avistei Eu perguntei Se ela era casada Ela respondeu Que nada Nem sequer Eu namorei Então sentamos Naquele banco De praça Em uma avenida Que passa Perto Da onde eu morei E foi assim Que começamos Começar E sem querer Me casar Com minha amiga Eu casei Por isso eu peço Não maltrate Nem mal fama Meu amigo Também ama E com minha amiga Eu casei Eita menino São Rogério São Rogério São Rogério Meu parceiro Imposto E vai ter por mim Meu parceiro E vai ter por mim Eita 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 Mais uma vez, nós juntos misturados, até amanhã.